Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de leitura e produção de texto e hoje nós vamos falar sobre o conceito de gêneros textuais e mais especificamente sobre os gêneros digitais. Os gêneros textuais são textos orais, escritos ou digitais que circulam pela sociedade e que tem o objetivo de fazer com que nós nos comuniquemos. Toda a nossa comunicação é realizada a partir dos gêneros textuais. Então a gente pode afirmar que, por exemplo, uma conversa é um gênero textual, essa videoaula que eu estou fazendo para vocês é um gênero textual, uma carta é um gênero textual. Então tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicarmos com outras pessoas é um gênero textual. Os gêneros textuais são históricos e também eles vão se transformando com o passar do tempo. Se a gente for observar as sociedades que não utilizavam a escrita, as sociedades orais, tinham uma quantidade de gêneros muito menor do que as sociedades que utilizam a escrita. E com o desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, como a internet, por exemplo, a gente vai ter o desenvolvimento de muitos outros gêneros textuais. A gente vai compreender um pouco melhor esse conceito de como que eles vão se transformando. O Bakhtin, que é a principal referência para a gente compreender os gêneros textuais, o conceito de gêneros textuais, ele vai falar que os gêneros podem se transmutar, ou seja, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das tecnologias, com as novas necessidades que vão surgindo com o passar do tempo, comunicacionais, interacionais, os gêneros vão se transformando. Então, um exemplo bem simples é a carta. A gente sabe que há muitos anos atrás, para você se comunicar com uma pessoa que estava distante, em uma outra cidade, a única forma de fazer isso era escrevendo uma carta. Em muitos lugares não existia nem telefone, então a carta era um meio de comunicação, era um gênero utilizado para comunicação com pessoas distantes. Com a chegada da tecnologia, a carta vai se transmutar, vai se transformar num e-mail. Então, o e-mail era uma maneira também de você se comunicar com uma pessoa que estava distante. Então, a carta vai se transformar num outro gênero. A carta deixa de existir? Não, ela existe até hoje. Mas, quando surge o e-mail, ele vai se apropriar de alguns elementos da carta e vai, então, ser criado esse novo gênero. Se a gente for pensar mais próximo a nós, num tempo mais próximo que nós estamos vivendo, hoje a gente praticamente não escreve tantos e-mails assim. A gente se comunica com as pessoas por conversas do WhatsApp, que é um outro gênero textual que vai ter um caráter híbrido, em que a gente vai utilizar tanto a linguagem escrita como o áudio, a linguagem oral. A gente envia muitos áudios, vídeos e também a linguagem imagética, com o uso de figuras, imagens, que muitas vezes expressam emoções, sentimentos, e a gente utiliza bastante na nossa comunicação pelo WhatsApp. Então, percebam que são três gêneros textuais diferentes que têm uma mesma função, que é a gente se comunicar com outras pessoas, trocar ideias, compartilhar informações, saber mais sobre a vida das pessoas que a gente gosta, com quem a gente convive. É importante a gente compreender que com essa chegada e com o avanço da tecnologia, os gêneros digitais vão invadir as nossas vidas de uma maneira irreversível. Afinal de contas, hoje é muito difícil, são muito poucas as pessoas que não têm acesso a um smartphone, por exemplo, e que não consomem e produzem conteúdos para a internet. Então, além da gente consumir aquilo que está colocado lá, ler textos, assistir vídeos, ver imagens, nós também somos produtores de conteúdo, nós somos produtores de gêneros textuais, e as redes sociais estão aí justamente para isso. O objetivo das redes sociais é que nós também produzamos os nossos conteúdos. Então, a gente vai escrever textos, a gente vai criar imagens, a gente vai criar uma série de produções de gêneros textuais em que nós seremos os autores. Quando a gente pensa na escola, no ensino de língua portuguesa nas escolas, a gente não pode desconsiderar esse aspecto, de que nas sociedades contemporâneas, você dominar tanto a compreensão, a leitura dos gêneros textuais, como a produção desses gêneros textuais, é aquilo que vai te colocar como um cidadão com capacidades plenas de se desenvolver e participar ativamente da sociedade em que você vive. Então, é por isso que os principais documentos que regem a educação, como a BNCC, por exemplo, vai indicar e o recomendar e orientar a maneira como os professores devem ensinar gêneros na sala de aula e, especialmente, a gente pode dar um destaque especial aos gêneros digitais. Então, um exemplo bem simples para a gente compreender esses gêneros digitais é o meme. Então, hoje, se você tem uma rede social, você deve saber o que é um meme. É aquele gênero que tem uma característica humorística, ele se parece um pouco com a charge, vai ter esse hibridismo entre imagem e texto, então, geralmente, vai ter uma figura ou um vídeo e um texto e que o objetivo desse texto é fazer uma crítica, fazer uma sátira, alguma coisa que está acontecendo na sociedade nesse momento. Então, a gente vai ter aí uma série de memes agora com a pandemia, a gente teve uma série de memes relacionados à questão da pandemia, do coronavírus, da vacina, enfim. Esse gênero tem um caráter humorístico, como eu falei, ele se aproxima da charge e ele é responsável por boa parte da comunicação das pessoas na internet, especialmente entre o público mais jovem. Então, esse é um exemplo muito simples de que um jovem, um adolescente, uma pessoa que não domina a compreensão do que é um meme, ela não consegue compreender o que é um meme, ela não consegue fazer a leitura desse texto. e ela não consegue produzir esse texto, ela vai estar, de certa maneira, deslocada desse ambiente comunicacional em que nós vivemos. Então, essa é a importância da gente compreender esses gêneros digitais. E não só o meme. Então, a gente vai ter vários exemplos de gêneros digitais. A própria questão da conversa, né, do WhatsApp, então, ela segue algumas regras, é um gênero textual que tem algumas regras pré-definidas para ser compreendido. A gente vai ter os vídeos no YouTube, que hoje são bastante comuns, especialmente com a chegada do ensino remoto, o aluno vai ter acesso e muitas vezes vai ser incentivado a produzir vídeos, é uma espécie de gênero digital também. Então, a gente tem uma série de gêneros digitais que estão aí mais especificados no e-book da disciplina, que você tem acesso, e que são fundamentais para que a gente possa se comunicar e que a gente possa produzir e ser ativo na sociedade contemporânea. Então, essa é a importância da gente compreender o conceito de gênero e compreender o conceito de gêneros digitais também. Música 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 Música